Olá meninas, sejam muito bem-vindas ao nosso canal. Na seleção de roupas de hoje, separamos alguns modelos de casacos de tricô, para épocas mais frias como o inverno, ou para usar em regiões que tem a temperatura tipicamente mais fria. Uma combinação com o casaco de tricô é usar com jeans, o jeans é certeiro para fazer quase todas as combinações de looks, sendo muito prático e rápido para montar um look. O casaco de tricô vem desde muito tempo fazendo sucesso nos looks femininos, não é uma peça atual. O tricô vem ao longo do tempo conquistando o lugar no guarda-roupa das mulheres, seja com uma blusa, um casaco ou com um sobretudo. É uma peça que se destaca a cada dia a mais. Se você quiser ver mais desses modelos aqui no canal, é só deixar nos comentários. Amei as dicas, para que a gente possa entender que você gostou e quer mais desses looks aqui no canal. Note que os casacos são trabalhados com desenhos, que é uma das características das peças de tricô e que os tornam diferentes dos demais casacos. Fique com a gente até o final, que vamos deixar dicas incríveis de vários outros looks para você. Aproveita também para deixar o seu like e se inscrever no canal. Não esqueça também de ativar as notificações para não perder as nossas novidades. Compartilhe também com uma amiga que você acha que vai gostar desses modelos. O casaco de tricô pode ser confeccionado com linha ou com lã. O casaco confeccionado com linha é mais fresquinho e pode ser usado em estações como o outono. Já o casaco de lã é um modelo mais quentinho e é indicado para épocas mais frias, como no inverno. e para deixar o visual ainda mais aquecido é só colocar uma blusa de manga longa por abaixo do casaco. O casaco de tricô pode ser usado em seguida. O casaco de tricô pode ser usado em seguida.